Olá, boa noite, boa noite, queridas, queridos e querides, sejam muito bem-vindes, boa noite, e aí, amor, e boa noite, coração patu, e aí, mulherada, estão boas? Aqui no estúdio eu sempre pergunto tá boa, porque boa a gente sempre tá, né, meu bem? Aqui a gente tem essa brincadeira, a gente não pergunta se ninguém tá bem, não, na verdade pergunta, mas só depois de perguntar tá boa, aí a resposta é sempre, boa noite, Dara, dar, enfim, não sei como é o seu nome, mas eu vou te chamar de dar, esse colar é tão pombagira, menina, quem fez foi a queixa, eu também acho, não é lindo? Fala com ela que ela faz um pra você, ela vende, um colar mais lindo que o outro, fala com ela no Instagram dela, é maravilhoso, né, eu amei também, boa noite, quem tá chegando agora, queridas, queridos e querides, o tema da nossa live hoje é sexo e sexualidade, olha só, a gente fala pouco disso aqui nesse perfil, né, mas hoje a abordagem vai ser diferente, tirar o som do outro celular aqui, a abordagem vai ser diferente, boa noite, a abordagem vai ser diferente, a gente vai fazer uma pequena diferenciação entre sexo e sexualidade, porque essa semana todas as lives estão com temas sugeridos pelas participantes da última semana das IONIEGS, e esse é um deles, e eu achei interessante fazer a diferenciação entre sexo e sexualidade, porque o Tantra, ele tem uma abordagem muito ampla, né, da sexualidade, aliás, a própria sexualidade é um conceito amplo, é difícil de definir, exatamente porque é amplo, então vamos trazer essa amplitude a respeito da sexualidade e não simplesmente reduzi-la a ato sexual, a gente vai falar dos dois, e aí como nos nossos círculos, né, relembrando que aqui a gente tá num círculo feminino, todo mundo costura nessa tecelagem, também, então estão todas convidadas, convidados e convidades a também participar desse tema, escrever aqui, colocar a sua percepção a respeito do tema dessa live, vai colocando aqui suas perguntas, seus questionamentos, suas observações, que a gente vai costurando saberes, né, antes de começar vou passar alguns avisos, pra eu não me esquecer, a gente tá na semana de inscrição do curso e jornada formativa de IONIEGS, então se você quiser participar com a gente, se você sentir aí no seu coraçãozinho, no seu ventre, de estar com a gente nessa próxima jornada, entra em contato, e a gente também tá com as inscrições para o próximo Retiro Poderes do Feminino, agora em junho, eu chamei de Retiro de Inverno, vou me dedicar bastante às atividades e meditações que trazem essa quietude, esse preparar do corpo para o Florescimento, eu gostaria de saber a diferença de Gozo para Orgasmo, ok, vamos falar sobre isso, vamos tecer sobre isso, áudio, pelo que eu percebo, tá todo mundo me ouvindo bem, imagem, todo mundo me vendo bem, vai me dando feedback aqui, tá bom, do áudio, da imagem, então, olha, vai aqui na nossa bio, ou entre em contato com a gente no WhatsApp, nos telefones que estão aí distribuídos nas postagens, e conversa com a gente sobre a semana das IONIEGS, sobre a inscrição para a jornada das IONIEGS, vai começar dia 15 de maio, mas só que as inscrições vão ser encerradas, muito provavelmente no dia 10 de maio, para dar tempo de todo mundo receber a EG, e aí a gente tá com, ai, brigada, brigada pelo feedback, Lunay, e a gente tá com todas as, com as inscrições aí a todo vapor, tô muito feliz de receber novas mulheres, e mulheres que já participaram da jornada, que estão fazendo reciclagem, porque agora o curso, ele tá, ele tá reorganizado, e tô todo revisado, e tem mais material, mais vídeos, enfim, mesmo quem já participou, vai ter conteúdo novo, além da reciclagem nos, na mentoria de WhatsApp, né? Boa noite, Laura, seja bem-vinda! Então, vamos lá! Sexo e sexualidade. Vocês acham que é tudo igual? Quem se arrisca? Pode escrever, viu, gente? Escreva! A gente, uma das coisas que o Tantra traz de maravilhoso com a movimentação da energia vital, é a expressão. A gente não pode ter medo de se arriscar, né? De falar o que pensa. A gente tá aqui pra aprender na vida, não é mesmo? Ok, não sabe a diferença. Não quer dar nenhuma sugestão? Então, muitas vezes, a gente se refere à sexualidade e ao sexo da mesma forma, mas a sexualidade, ela é um conceito super amplo. Sexo faz parte da sexualidade, perfeito. Eu separei pra vocês o conceito da Organização Mundial da Saúde sobre sexualidade, olha só. Até anotei, porque tá escrito tão bonito. Ó. A Organização Mundial da Saúde fala o seguinte sobre sexualidade. Energia que nos motiva a procurar o amor, os contatos, a ternura, a intimidade e interfere diretamente na nossa saúde física, psíquica e mental. E ainda fala assim, a sexualidade é um aspecto central do ser humano, que está relacionado a sexo, identidade e papéis de gênero, orientação sexual, individualidade, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Percebam que a reprodução tá por último. Percebem que conceito amplo a Organização Mundial da Saúde teve o capricho de escrever sobre sexualidade? É exatamente disso que todas as práticas tântricas falam há mais de 5 mil anos. A nossa sexualidade, ela depende muito da nossa cultura, da nossa religião, das coisas que vivemos na infância, dos afetos. Um tanto de coisa, um tanto de coisa, esse tanto de coisa determina a nossa sexualidade. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam dessa amplitude a respeito dos conceitos e da sexualidade? Vai escrevendo aqui pra mim. Então, olha só, quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de afetos, de disponibilidade de se relacionar. A gente fala de comportamento. A sexualidade, ela tem um aspecto comportamental. E todas essas atividades que o Tantra nos traz, que os trabalhos com Ioniegs trazem, que as meditações trazem, que o retiro poderes do feminino traz, está diretamente ligada aos nossos afetos, a nossa capacidade de receber prazer e de dar prazer. A sexualidade, ela é tudo isso. Então, eu sempre falo aqui nas nossas lives, nos nossos trabalhos, que a nossa sexualidade, quando a gente fala de sexualidade, a gente entra num terreno que engloba esse tanto de coisa. Engloba a nossa capacidade de se relacionar, a nossa identidade de gênero, a nossa orientação sexual. Então, é um terreno que não pode ter intolerância. A única coisa que não dá pra tolerar é intolerância. Porque é muito genuíno. É um terreno muito genuíno. Deu pra... Estão comigo até aqui? É bem amplo, né? Eu vou colocar lá no grupo. Aliás, quem não tá na comunidade Poderes do Feminino, a gente tem um grupo no Telegram. Tem mais de 350 mulheres. Tem um monte de compartilhamento. PDF, links, músicas. Tem um tanto de coisa boa lá. Quem quiser entrar pra nossa comunidade, vai aqui na Bill. Tem o link do Telegram Poderes do Feminino. Eu vou disponibilizar lá tanto esse conceito sobre sexualidade da Organização Mundial da Saúde. Porque o Tantra já fala isso há 5 mil anos. Eu falo isso em todas as lives, né? Trazendo esse olhar do Tantra. E vou disponibilizar também direitos sexuais e direitos reprodutivos. A gente tem direitos garantidos, né? Se a gente não consegue entender na via do respeito e do acolhimento, então vamos pela via da lei. Direitos reprodutivos e direitos sexuais. Vou ler aqui o que vocês estão escrevendo. É o sagrado particular de cada um. Exatamente. A comunidade é maravilhosa. E eu também acho. E sexo? O que a gente poderia falar de sexo? O que é sexo? Não, tem uma pergunta aqui. Uma pergunta mais direta. Vocês acham que sexo é natural? Todo mundo nasce sabendo fazer sexo? Escreve aqui. Não precisa ser PHD em sexualidade não, né? Dá a experiência de vocês. Vocês acham que todo mundo nasce sabendo fazer sexo? Se arrisca aí. Abre esse vixuda. Uma das coisas que a gente faz, né? Que o Tantra traz pra gente, né? Com essa luz do Tantra. Quando a gente trabalha energia sexual, a gente abre a expressão. Então, trabalhou a boca de baixo, meu bem. A de cima começa a se expressar. As duas boquinhas andam juntas. Não. Não. Natural. Não é natural. A maioria tá dizendo que não é natural. E algumas disseram que sim, que sexo é natural. Sim, sexo é natural. Ok. Pois é. Sexo reprodutivo é natural. Todo mundo faz, né? Não requer prática, nem tão pouco habilidade. Então, a minha tá trancada. Vamos abrir as boquinhas, Fátima. É verdade, gente. Na jornada com o Yoni Ege, a gente ressalta a correspondência da boca e do vixuda, que é esse chakra aqui da fala da expressão, com o chakra básico. E o segundo chakra, né? Lá embaixo tá relacionado, a boquinha de baixo tá relacionada com a boquinha de cima. A sua expressão genuína, o seu sim, o seu não. Tudo isso faz parte de uma energia sexual desenvolvida no corpo. Expressar-se, sem medo de errar, inclusive, né? Sem medo de ser feliz. Sem a necessidade de ficar agradando todo mundo. Porque não vai dar pra agradar todo mundo se você for muito genuína, né? E aí, paciência. As pessoas que estão do seu lado são as pessoas que querem trocar afeto. Apesar de. Então, é muito genuíno, né? Abriu a de baixo, abriu a de cima. Vou ler aqui. A sua tá trancada. Vamos abrir essa boquinha. Eu acho que tudo se aprimora. Mas se não fosse natural, nenhum animal faria. Acho que não. O tempo é que traz a necessidade de explorar o sexo. As Yonis falantes, não é? A gente tá cheia de Yonis falante na jornada com a EG. Inclusive, as EGs falam. Eu tive uma participante muito querida. Que ela falou. Ai, ficava me vindo umas vozes, umas ideias. Sabe o que eu fiz? Abri a minha sacada e botei a EG lá fora. Falei, vai dormir que eu vou também. Fechou a sacada com a EG na planta e foi dormir. Ela disse, a EG falava comigo a noite inteira. Eu falei, nossa menina, que EG falante, né? Pois é. Na verdade, a EG falava, a Yoni falava. A Yoni pulsa. E a gente vai escutando. Experimentar os prazeres. Duas bocas que na realidade é uma só. Perfeito. Bingo. É isso mesmo. Bom, a pergunta foi, sexo é natural? Todo mundo faz. Eu arrisco em dizer que o sexo reprodutivo é natural. Agora, a sexualidade embutida nesse sexo, nesse ato sexual, que são afetos, conexões, percepções, os cinco sentidos aflorados. A disponibilidade de tempo, de qualidade de tempo, de perceber o corpo da outra pessoa e o seu. Isso aí é uma coisa que precisa ser aprimorada. Isa. Oi, Isa. Boa noite. Engraçado essa sincronia. Deixa eu subir aqui. Percebo que quando mexo, balanço a pélvis, meu maxilar se movimenta. Perfeito, Isa. É isso. Sabe que muitas vezes a gente faz nas jornadas exercícios reichianos, né? Pra desbloquear essa couraça. Pra desbloquear o maxilar. Por quê? Porque o maxilar travado, geralmente trava a Ioni. Sim, Isa. A Camila falando aqui, ó. A Camila é dentista. Ela trabalha com terapia neural. Com tanto de coisa incrível. E ela tá confirmando, ó. A ligação entre um e outro. Maxilar travado, pélvis, Ioni travada. Perfeito. Obrigada pela contribuição, Camila. O refinamento vem com o tempo, com a prática consciente. Perfeito, Lunai. A fáscia superior está conectada. Cláudia falando também. Olha só. A gente costurando aqui nossos saberes. As fáscias estão conectadas. Pois é. Então, ó. Pra quem tá chegando agora. Estamos fazendo uma diferenciação entre sexo e sexualidade. E até agora, a gente tá costurando esse saber e esta percepção. E aí eu trouxe uma definição da Organização Mundial da Saúde muito incrível sobre sexualidade. Que engloba nossos afetos, nossa identidade de gênero, nossa orientação sexual, nossos aspectos, nossa religião, a comunidade em que a gente mora. E que isto é direito, vivenciar a sexualidade e o sexo é direito de todo cidadão. Porque isto está, isto interfere diretamente na nossa saúde física, psíquica e emocional. A sexualidade é esse aspecto amplo que engloba o sexo, o ato sexual. E mesmo quando a gente fala só de ato sexual, a gente também pode diferenciar entre o ato sexual reprodutivo e o ato sexual que traz, que engloba esta sexualidade. Esta amplitude de conceitos que também engloba a sexualidade. Estão comigo até aqui? Tá dando pra entender quem chegou agora, quem já estava, quem contribuiu. Estamos juntas? Vai escrevendo aqui. Comunidade Poderes do... Alguém tá perguntando aqui, né? Vai na bio aqui, minha amada. Tem o link pra Comunidade Poderes do Feminino. Lígia, deve ser você a perguntar, né? Qualquer coisa, me escreve no direct que eu te mando o link da comunidade lá, tá bom? Perfeito, yes. Fátima, estamos juntas, ok. Perdoe. E aí, o que que a gente pode... A pergunta de uma participante, como é que a gente pode trabalhar a sexualidade sozinha? Minha amada, o início de tudo, o início dessa sexualidade ampla é o autoconhecimento. A gente precisa começar por isso, pelo autoconhecimento. E isso, a gente trabalha sozinha e através dos relacionamentos. Sozinha, sozinha, a gente não consegue, na verdade. A gente... Quando eu digo sozinha, eu digo você se relacionando com o seu corpo, consigo mesma. Então, eu tô entendendo que sozinha é você se relacionando com você. Quando a gente fala sozinha, qual foi a nossa primeira necessidade ao nascer? Ser nutrida. Se relacionar, né? Com a mãe? Ou com os cuidadores, o cuidador, a cuidadora, não é isso? Então, a nossa primeira necessidade ao nascer foi se relacionar, foi ser nutrida. O que mostra que, através dos relacionamentos, a gente também se enxerga, né? Mesmo que a gente não tenha um parceiro, mamá, exatamente. Mãe, teta, seio, né? Através dos relacionamentos, a gente também tem um processo de autoconhecimento fortíssimo. É através dos relacionamentos que a gente se enxerga. E se você me disser, ah, mas eu não tenho um parceiro ou uma parceira nesse momento. Mas você se relaciona o tempo inteiro, a gente se relaciona o tempo inteiro. No trabalho, com o livro que a gente lê, com a música que a gente ouve, com os bichinhos que a gente tem em casa e com o corpo. Então, eu tô entendendo que trabalhar sozinha é você se relacionando com o seu corpo. E quando você se relaciona com o seu corpo, você traz a sua história à tona. Inclusive, as histórias de infância, né? Se alguma coisa interferiu nesses afetos da infância, muito provavelmente isso ainda tá interferindo nos seus relacionamentos de adulto. Olha só a sexualidade aparecendo. Quando a gente fala, vem fazer uma meditação, vem fazer um exercício pra soltar sua musculatura, suas couraças. A gente tá falando de um relacionamento com o próprio corpo. E isso afeta diretamente a nossa sexualidade nesse sentido amplo. A nossa sensibilidade, como a gente enxerga o nosso corpo. Como a gente constrói a nossa imagem de si mesma, a nossa autoestima. Sim? Então, a gente precisa começar por aí, não? Pelo autoconhecimento. Por este relacionamento refinado consigo mesma. Então, nessa pergunta que eu recebi, como eu trabalho sozinha? Eu tô entendendo que você tá falando do relacionamento seu com o seu corpo, com a sua história, com a sua ancestralidade, com a sua autoestima. Com a sensibilidade do teu corpo, com a tua Ioni, com a tua boquinha de baixo, com a tua boquinha de cima, com a sua expressão. Olha o quanto a gente está se relacionando. Dizendo que a gente tá sozinha. E não tá. Vocês concordam comigo? Tô trazendo as ideias aqui. Vocês se sentem sozinhas quando estão trabalhando com vocês mesmas? Quando estão movimentando o corpo? Quando estão dançando, fazendo um exercício? A gente se relaciona, mesmo quando tá sozinha. O sozinho não existe. É. A gente nunca tá sozinha. Inclusive, a gente tá soltando o corpo. Muitas vezes a gente traz memórias até das ancestrais. A gente tá se relacionando com as ancestrais. É uma trama incrível. Sim! É uma trama incrível. Tantra, a palavra tantra, numa tradução hinduísta, né? É trama. Teia. É uma trama incrível. Movimentar o próprio corpo. Respirar. Olha só. Quando a gente respira, a gente ativa as mitocôndrias. Ativa diretamente a nossa... Isso aí é de... Vamos lá pra gênese, né? As células, elas têm mitocôndria. Na mitocôndria tem o DNA. A gente tá ativando mitocôndrias, DNAs. É claro que a gente ativa memórias da mãe, das ancestrais. Só de respirar a gente tá se relacionando com as ancestrais. Então, é um relacionamento profundo. E é uma trama incrível mesmo. Quando a gente tá trabalhando o próprio corpo. E a própria sexualidade. E a própria afetividade. E isso nos afeta. E afeta a forma como a gente se relaciona através da nossa sexualidade. E sexualidade é o quê? Nossos afetos, nossa ternura, nossa orientação sexual. Nossa identidade de gênero. Tudo isso. Olha como isso é amplo. Tá dando pra me acompanhar? Então, sexualidade... Eu vou mudar a palavra sozinha para relacionamento consigo mesma. Tá bom? Porque eu acho que condiz melhor com... Porque a gente tá com essa visão ampla que o Tantra pode trazer pra gente. A gente pode olhar além. Né? Sexualidade sempre começa com o relacionamento consigo mesma. Porque o relacionar-se consigo mesma é se relacionar com a sua infância. Relacionar bem, inclusive, né? Com a sua infância, com a sua história, com os seus traumas, com os seus abusos, com as suas potências, com as suas ancestrais. Não dá pra começar a falar de refinamento sem falar desse relacionamento amplo. Que tá pele pra dentro. E a partir do pele pra dentro, desse contorno, é que a gente abre o pele pra fora. Sem falar de sexualidade, sem falar de sexualidade, a gente não vai conseguir falar de sexo. Sim? Vou ler o que vocês estão escrevendo aqui pra gente trocar. O sozinho não existe. Como se sentir sozinha, com tanta energia nos acompanhando? Impossível. Pois é. É isso. Hoje eu li uma matéria que atrás de nós temos 300 ancestrais. Uau! O sozinho é um auto-engano. O sozinho não existe. Eu sou extremamente meditativa, você sabe disso. Sei, sim. Amo meditar dançando, desenhando mandalas, bordando, sim. Olha quantos relacionamentos, né, Lunai? 300 ancestrais juntos de nós. Nunca estou sozinha porque o só não existe. Perfeito. Então, se a gente não se relaciona bem, não se relaciona sexualmente, afetivamente, energeticamente, com toda essa trama que a gente já carrega. Agora, se a gente não desenvolve o nosso autoconhecimento a partir desse relacionamento consigo mesma, vai ser um pouco confuso se desenvolver, se envolver sexualmente com o que está pele pra fora. Vocês não acham? Há muito o que se relacionar dentro de nós. Aí a gente começa, a partir desse autoconhecimento, a gente começa a se relacionar com os lugares que a gente vai, com os amigos, com os livros, com as músicas, com as pessoas como nós aqui. Trocando ideias, trocando afetos, trocando possibilidades de entendimento, né? E mudando de ideia, inclusive. O que vocês estão falando me afeta. Me afeta em todos os aspectos, me afeta em concordância, me afeta muitas vezes em incômodos e esses incômodos falam muito sobre mim, né? Então, partindo deste relacionamento consigo, a gente começa a desenvolver os afetos fora. Porque afetos, minhas amadas, é a nossa necessidade básica. Nutrição é a nossa necessidade básica, senão não seríamos mamíferos, né? A nossa necessidade básica é afeto e nutrição. E aí a gente vai desenvolvendo os caminhos pra esse afeto e essa nutrição. E mesmo que a gente escolha estar sozinha, as coisas, a necessidade continua. E a gente continua escolhendo caminhos para afeto e nutrição. A religião, as pessoas, os amigos. É disso, é desta trama imensa que o Tantra traz esse olhar maravilhoso. E aí a gente pode entrar, pode começar a partir disso a falar de sexo. E aí respondendo a pergunta que me motivou a fazer essa live. O que que a gente tem, o que que eu tenho de ferramentas pra que a gente possa trabalhar a sexualidade? Tô falando de sexualidade, desse aspecto amplo. Consigo mesma, também tô mudando a palavra sozinha. Consigo mesma, com a sua história, com as suas ancestrais. Através desse autoconhecimento. A gente tem as jornadas de oniegues, as meditações. A gente tem o retiro poderes do feminino. Meditações. Sensibilizações através de oniegues, através da ginecologia natural. Através da respiração e do renascimento. É tudo que a gente faz nos nossos trabalhos aqui no Poderes. Tantra, massagem tântrica, renascimento, meditação ativa. Meditação específica pro sistema energético feminino. As jornadas com ioniegues, elas promovem este relacionamento consigo mesma. Você vai fazer isso consigo mesma. Você e você. E aí, vamos supor que você já fez a jornada de oniegues. Esse seu relacionamento tá se refinando a cada dia. Olha eu aqui, ó. Vendendo meu peixinho. Vamos supor que você já veio no retiro poderes do feminino. Tem um monte de ferramenta aí pra refinar esse relacionamento consigo. Vamos supor que você já fez massagem tântrica comigo. Vamos supor que você já fez a jornada de oniegues. E aí, como estender isso? Agora a gente vai entrar no sexo. No ato sexual. Ainda assim, o ato sexual, ele começa nesse relacionamento consigo. Quando a gente coloca uma ioniegues, quando a gente faz um alto toque consciente, a gente tá trabalhando a nossa sensibilidade, o nosso potencial orgástico, através da energia sexual, né? Através dessa energia fluindo no corpo. Muitas vezes a gente faz esse trabalho energético. E a gente observa que a gente fica irritada, com dor em alguma região do corpo. É porque a energia não tá conseguindo fluir. Não adianta colocar um monte de energia e parar ela em algum lugar, né? Putz, minha energia parou aqui. Tô com dor no peito, tô com tristeza. Vamos ter que trabalhar através de exercício. A flexibilização de todas essas couraças pra energia fluir livremente. Então, não é só botar energia. Tem que circular a energia. A gente começa a trabalhar energia vital. Flexibilização do corpo pra que essa energia vital circule bem. Através dessa circulação energética, você começa a sentir seu corpo todo revitalizado, com energia. Aí a gente pode falar de sexo e de orgasmo. Porque o orgasmo é uma descarga bioelétrica. Se você não tem energia, a sua descarga é desse tamanho. Se você tem bastante energia, a sua descarga é potente e satisfatória. Então, ainda que falássemos somente de ato sexual e de sexo, e aí a gente não tá falando aqui de sexo reprodutivo, porque nós já chegamos à conclusão que sexo reprodutivo todo mundo faz. Todo bicho faz. Né? A gente tá falando de um sexo onde a sexualidade abre uma luz em cima dele. Afeto, conexão, prazer. Sexo reprodutivo não precisa nem de prazer, né? A gente tá falando de afeto. A gente tá falando de conexão. A gente tá falando de prazer. A gente tá falando de qualidade. Né? Não estamos falando só do reprodutivo. Então, até aqui. Me diga se vocês estão comigo. A gente falou de sexualidade. Viu que sexualidade é muito mais ampla que sexo. Então, o sexo está dentro da sexualidade. E se agora a gente tá falando só de sexo, que é uma parte da sexualidade. Ainda assim tem diferença. Porque o sexo não é natural. A não ser que a gente fale de sexo reprodutivo. O sexo troca de energia. É preciso refinamento. E como é que a gente refina? Se relacionando consigo mesma. Senão a gente chega pra se relacionar com o outro e não sabe do que gosta. Tem um instrumento que tá desafinado. Sim? As vezes até com um instrumento afinado a gente desafina um pouco, né? Aí a gente ri e começa tudo de novo e vai que vai. Mas a ideia de refinar o seu corpo, de afinar o seu instrumento, é ter uma boa, é ter uma sexualidade consciente pra que o sexo seja também um ato consciente, de amor, de respeito. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Ficaram quietinhas. Vocês estão pensando? Vocês sumiram. Vocês estão com a poleta rodando aí ou não? Tá todo mundo aqui, ó. Tô vendo. Ó, tem um tanto de gente aqui. Vocês estão tudo quietinho. Todo mundo participando, de repente, todo mundo ficou quieto. Vamos falar. Ampulheta rodando, é. É bom. Tô vendo agora, vocês estão rindo, ok. Ri faz parte. Ri é a medicina. Aliás, quando a gente gargalha, o que acontece? Abre as duas bocas que a gente começou a falar no começo da live, né? Abre a boca de cima e abre a boca de baixo. Pensando. Às vezes, nas jornadas com EG, alguma das participantes fala, olha, tá difícil de sair hoje. A Ioni EG. Eu pergunto, já gargalhou hoje? Já riu? Uma boa gargalhada solta tudo. Solta a couraça. Solta a Ioni. Relaxa, Ioni. Às vezes, solta até a urina, de tanto ri. Não é? Ri é a medicina. E agora, a gente fala, minhas bocas vivem abertas, gargalhadas o tempo todo. Olha que delícia. É isso. Ri é a medicina. E aí, agora a gente vai falar do sexo, do ato sexual consciente. Que a gente entrou num acordo que não é tão natural assim, né? A pergunta que motivou esse tanto de coisa que a gente está falando é como eu posso trabalhar a minha sexualidade sozinha? Porque o meu companheiro não quer ir para o Tantra. Tudo que a gente faz aqui no Poderes do Feminino são ferramentas para as mulheres trabalharem a sua sexualidade e o sexo de forma que você possa fazer isso nesse relacionamento consigo. Tá? Então, por exemplo, com as Ioniegues. é claro que se você não tem autoconhecimento, não refina o teu corpo, não traz sensibilidade para o teu corpo, não levanta essa energia sexual, essa libido. A palavra que me ficou foi refinamento. É. E quando a gente pensa em refinamento, né, Isa? Muitas vezes a gente pensa naquela coisa fake. educada. Eu tô falando do refinamento, da elegância de um tigre andando na selva. Tô falando de... de percepções de sensorialidade. Nas nossas jornadas com Ioniegue, a gente fala, a gente aborda bem isso, né? Que a Ioni, a vagina que é a parte interna e a vulva que é a parte externa, todo esse aparato a gente pode chamar de Ioni. A Ioni, ela tem conexão direta com a pineal, o centro da cabeça. Quando a gente trabalha Ioni, através de tirar e colocar a EG, através de massagem, através de uma... um banho de assento, uma ferramenta da ginecologia natural. Quando a gente trabalha este refinamento, através do pompoarismo, a gente ativa a pineal, o centro da cabeça, que no Tantra taoísta é chamado de palácio de cristal. por aqui passam todos os nervos dos sentidos, nervo óptico, nervo olfativo, nervo auditivo, trabalhando todos, todo o refinamento desses sentidos, a gente consegue ter este refinamento que a gente está falando, esta elegância que a gente está falando, o que não tem a ver com o que é aprendido, tem a ver com o que já está no nosso corpo disponível. Tanto que em atividade, em treinamentos tântricos para casal, uma das primeiras coisas que a gente faz com o parceiro ou a parceira é olhar no olho o tratak, a yoga dos olhos, olhar olho no olho, até você se enxergar dentro do olho da outra pessoa, até você se conectar tanto com ela que você se enxerga lá dentro e você percebe que ela também é você. Quem aprende a refinar os sentidos numa sociedade como a gente vive que ressalta o ser fortuna, o não sentir direito, a dissociação? Ou a gente dissocia porque tem um trauma e a dor vai te incomodando, aí o corpo faz que nem aquele disjuntor de casa recebe tanto estímulo que ele desliga, aí você vive desligada com as sinapses comprometidas. Ou é tanto estímulo, televisão, com celular, com computador que não resta outra coisa do corpo a não ser desligar porque o corpo é sábio e elegante. Ele não vai te deixar ficar na roubada. Opa, desliga que ou é muito estímulo ou é muita dor. Quando a gente começa a trabalhar esse refinamento todo, o que a gente faz é ligar tudo isso. E aí, quando a gente liga, a gente tira tudo que está embaixo do tapete e é muito legal tirar tudo que está debaixo do tapete, limpar a casa, deixar tudo funcionando na casa. é deste refinamento que a gente está falando, é desta elegância. Deu para entender isso? Uau, exatamente. Acho que você está falando do tigre, não é, Isa? Um tigre andando na selva extremamente elegante. Sensibilidade é o caminho para fluir, sinto. Eu também. Eu também sinto profundamente. quando a gente tem mais sensibilidade, a gente consegue se conectar melhor com o outro. E do sexo que estamos falando agora, a gente está falando de conexões. Eu não estou falando de amor romântico, eu estou falando de amor genuíno. Você se enxergar no olho do outro, mesmo que aquele seja um sexo casual. Você se enxerga no olho do outro, você se enxerga dentro do outro. Parece uma coisa fácil, né, quando a gente fala. É tão básico isso que quando a gente sente isso com a outra pessoa na nossa frente, a gente chora. Todas as defesas caem e aí a gente está tão vulnerável que só resta amar. Só resta se conectar com aquele ser humano que está na nossa frente. Não há mais o que fazer com outro ser humano que está despido na sua frente, a não ser amar profundamente e respeitar. Só que se a gente não tem esse refinamento, essa elegância, a gente nem enxerga. Às vezes a gente não enxerga nem a pessoa que está do nosso lado, porque está desligado, não é porque a gente é, ai, que pessoa horrorosa, que rude essa pessoa. Não, porque a gente desliga, porque a gente está nessa sociedade que corre pra lá, corre pra cá e as conexões, elas ficam comprometidas, né? Ressalta as diferenças, a competição. Acho que eu cheguei atrasada nessa observação, mas imagino que você está falando dessa sociedade, né? Que ressalta a diferença e a competição. Uma elegância descabelada, porque dói, não é fácil, pois, pra mim, a elegância, ela é nua, ela é crua, ela é pelada. e sim, às vezes, ela dói. Sim, agora vi, Clau. Pois é, então, quando a gente, agora, nesse tipo de sexo que a gente está se, que a gente está se referindo, né? Que não é o sexo reprodutivo, aquele que é natural, que todo mundo faz, como é que a gente faz isso? Começando pela gente, né? É essa a nossa proposta nas jornadas de EG. Experimentar o seu corpo, sentir o cheiro do teu corpo, sentir o gosto do teu corpo, sentir a temperatura do teu corpo, e quando eu, e a gente começa pela Ioni, né? Nas jornadas de EG, a gente começa pela Ioni. A temperatura da tua Ioni, o cheiro da tua Ioni, se ela está ácida, se ela está básica, isso vai depender do que você come. Pela acidez da tua Ioni, você já pode regular a tua alimentação, que é a outra boca. As compulsões. Quando a gente observa o corpo e percebe que alguma coisa que a gente está fazendo aqui, está prejudicando esse corpo e observa mesmo com esse amor, você olha, você fala, gente, eu me relaciono com você. Como é que a gente vai olhar no olho do outro e amar o outro e respeitar o corpo do outro como ele é? Se a gente não consegue fazer isso com a gente. É um caminho, parece fácil, né? Mas quem está aí nesse processo de meditação, de autoconhecimento, sabe o quanto é preciso disponibilidade. Então, nas jornadas com EG, por exemplo, a gente faz autotoque, meditação, a gente tem disponibilidade para se relacionar com o que a gente tem aqui, que não é só um corpo, como a gente já falou, essa conexão com toda a nossa história e nossas ancestrais. Ah, não tenho tempo. Então, se você não tem tempo para se relacionar consigo, como é que a gente vai achar tempo para se relacionar com o outro e gostar de se relacionar com o outro, né? porque nesse tipo de sexo que a gente está falando, esse sexo conexão, amorosidade, olhar no outro, usar os cinco sentidos para estar ali, precisa de tempo. E aí, para o nosso autocuidado, a gente também precisa de tempo. Não é muito. é super, eu falo que a jornada de EG está super adaptada à vida da mulher moderna. Ninguém vai precisar virar um yogi, uma yogini, vai precisar de duas horas por dia. Começa com cinco minutos. Faz isso. Né? Eu também, na minha jornada de mulher contemporânea, muitas vezes, também esqueço de mim. muitas vezes eu tenho que eu mesma me lembro, eu falo isso todos os dias e também me esqueço disso, me envolvo, mas é uma proposta, é uma disponibilidade. E aí, a partir dessa disponibilidade consigo, desse amor com o próprio corpo, desse corpo energizado, porque um corpo energizado, ele tem percepções, né? A gente está captando aqui, ó, micro informações. Vocês podem ter certeza que para o corpo de uma pessoa refinada, que está aí do outro lado da tela, eu estou nua. o meu olho está dizendo alguma coisa para quem está refinada aí do outro lado. Os meus gestos, a minha energia está chegando aí. Não dá para mentir. Para uma pessoa sensível, não dá para mentir. E uma pessoa sensível não quer mentir. É muita energia. energia mórbida, pulsão de morte, correndo o risco de estar com pessoas erradas, falar para pessoas que não compartilham, e não é concordar e nem discordar e nem falar a mesma coisa, não, é possibilidade de afeto, afeto, abertura de ser afetada pelas coisas. E ser afetada, apesar da frase ter esse carregar contemporâneo de, ai, está afetada, o afeto é o que nos move. Desde que nós nascemos, o afeto é o que nos deixa sãos no físico, no emocional e no mental. Tem experimento com bebezinho de bicho, experimento em laboratório com bicho, tira o bebezinho do bicho, o bebezinho é amamentado, bota lá o leitinho, ele, ele, ele está todo amamentado, mas ele morre doente, porque ele não teve a mãezinha. porque ele não teve o contato ali assim que nasceu. Então, é bom ser afetado, porque o afeto nos move. Até aqueles afetos incômodos muitas vezes são o que a gente precisa para, opa, tive uma sacada. E ai, a gente, né, voltando a falar do afeto, a gente está numa meditação, ai a meditação vem e afeta a gente, acelera a nossa respiração. Quanta gente em grupo de meditação fala, ai, eu vou morrer, mas morrer por quê? Porque a minha, a minha respiração acelerou. Não, não vai morrer. Tá tudo bem, põe a mão no teu coração, porque sentir é do ser humano. A gente entra em desespero, em estado de pânico, quando as respirações, quando a egg nos afeta. Se a gente não se autorregula, a gente não consegue deixar isso fluir. E quer coisa que afeta mais o nosso corpo do que um orgasmo? se a gente fugir dos afetos, a gente foge do orgasmo. Porque quando a gente trabalha nesse relacionamento com a gente mesma, nossa sensibilidade, nossa ionia, nossa, a percepção através dos nossos sentidos refinados, fatalmente, a gente vai subir tanta energia que a gente vai começar a ter orgasmos. E aí, quando os orgasmos vêm, ele nos afeta, ele acelera a nossa respiração, os nossos batimentos cardíacos, ele dilata a pupila, o prazer afeta o corpo. E a gente só permite, só bem entre aspas, porque essa questão da permissão também é uma questão que a gente emocional, que a gente vai trabalhando. Tá dando pra me acompanhar? Tem hora que vocês escrevem um monte, tem hora que vocês ficam quietinhos. ampulheta de novo? Escreve aqui. Meditar é super importante, não é, Aisha? Tenho que me disciplinar, quero meditar mais. Isa, meditação é um caminho maravilhoso pra mim. Mas como eu sou um ser humano instável, tem dia que eu tendo agitação. E eu sou uma pessoa irritável, assim, eu vendo a imagem de calma, não sei porquê, que as pessoas não socam, a pessoa que fica 10 minutos comigo, ela sabe que eu sou agitada, o meu desequilíbrio é pra agitação, então não é sempre que eu consigo meditar da mesma forma. Quando eu tô mais calma, eu medito mais facilmente, quando eu tô agitada, eu tenho que dançar, fazer outro tipo de coisa, mas sim, eu medito. E o caminho da meditação é um caminho que funciona muito pra mim. Eu, às vezes, quando eu tô irritada, eu falo, não mexa com quem medita, porque quem medita, mesmo muito, precisa meditar pra estar bem. Não mexa com quem medita, né? Esse é o meu problema. Quando alguém me tira do sério, eu olho e falo, não mexa com quem medita. Então, é isso, sabe? Eu preciso alternar meus jeitos de meditar, e eu medito porque eu preciso, se não, eu sou um ser humano que tende a perder a paciência. Lunai tá rindo, pois é, minha amada. Vamos rir, né? Eu medito tanto pra ser mais calma, porque também, como você mesma me apelidou, mulher fogo. Sim, você é mulher fogo. Né, Lunai? Não mexa com quem medita, vocês estão rindo, que bom, eu também. Pois é, Isa, nossa, mulher do céu. Eu prefiro fazer meditação guiada. Sim, eu alterno meus jeitos de meditar, mas eu sempre medito. E vou dizer que o orgasmo pra mim, o alto toque, é que a gente, quando a gente fala em orgasmo, a gente pensa naquele orgasmo de pico, né? Aquele descarregar do corpo. A energia sobe, 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 tem aquela tensão máxima e depois descarrega, aí é a calmaria. Ok, o orgasmo de pico, ele super me equilibra, mas, quando eu digo de orgasmo, eu também tô considerando outros tipos de orgasmo, eu tô considerando orgasmo de platô, que é aquele orgasmo que a energia sobe e você altera a consciência mesmo, você fica mais calma lá em cima, começa a ter visualizações, o orgasmo ele super me ajuda em qualquer dos formatos que ele venha. Então, alto toque, banho de assento, tudo isso, todas as ferramentas que eu sugiro na jornada com egg, eu já experimentei no corpo, meu corpo vai me dando essas dicas, sabe? E aí, experimenta no seu corpo e vê qual é a dica que ele te dá, né? O seu corpo já te deu essa dica aí, meditação guiada, né? Prefiro fazer meditação guiada, ok. E aí, a gente chega, eu fiz essa live inteira, vou até ver o horário, porque eu vou me perdendo no horário. Aí, a gente chega na última, fiz esse preâmbulo todo pra dizer que uma pergunta me foi feita pra tema de live. Como eu consigo experimentar o tantra sozinha, porque o meu companheiro não quer ir? Experimentar, trabalhar a minha sexualidade sozinha porque o meu companheiro não quer ir? Olha, minha amada, quando um não quer, dois não fazem tantra, né? Mas, para além desse relacionamento que você tem fora, você tem o de dentro. e quando a gente fala de sexo no tantra, a gente pode entender que a sua energia vital, ela é usada pra sua revitalização e não pra reprodução. Então, é muito possível você fazer qualquer atividade tântrica se relacionando consigo mesma. E aí, depois, isso é um acordo que você vai fazer com o seu companheiro, se ele vai, se ele não vai, isso é uma coisa que vocês vão decidir. É uma coisa que não dá pra forçar, inclusive. Mas, aqui no nosso perfil, nas jornadas com EG, no retiro poderes do feminino, as atividades são direcionadas a mulheres e incentivam todas essas mulheres a ampliarem este relacionamento de sexo e sexualidade consigo mesmas. Tantra, massagem tântrica, auto-toque que é sugerido na jornada com EG, recursos de ginecologia natural, meditação, EG, procura a gente, entra na nossa jornada que vai começar daqui 10 dias, vai no nosso retiro poderes do feminino, você vai ter muitas ferramentas pra trabalhar este relacionamento íntimo e profundo com você e a partir daí usar a tua energia sexual pro teu refinamento, pro teu desenvolvimento, pra tua sensibilidade e isto tem aspecto comportamental, porque uma mulher cheia de energia e um corpo que tem prazer, ele cai menos em cilada que ele tá aberto, perceptivo, qualquer cilada, cilada nos relacionamentos, no trabalho, nos caminhos a escolher. Deu pra entender isso? sim? Estão aí ainda? Estão com a pulhetinha rodando? Vamos rodar a pulheta junto aqui. Tá? Então, é isso que eu tenho a dizer. A gente nunca tá só. Quando a gente trabalha o corpo, a gente vai levantando possibilidades desse relacionamento pele pra dentro e isto é a base dessa expansão. Relacionamento pele pra fora. Ok? Lunar, lembrei da sua pergunta agora. Eu já tô recebendo anúncio aqui que a live vai cair, porque a gente tá há mais de uma hora na live. Vamos fazer uma live só sobre orgasmo e gozo? É um assunto tão amplo que a gente pode ficar uma live inteira fazendo essa construção. Sim? Eu vou encerrar por aqui antes que a live caia. Convido novamente todas vocês que estão aqui a conhecerem. Vai lá na bio. Quem não tava na segunda semana das eggs. Dá uma olhadinha na nossa jornada de oniegues. As inscrições estão abertas. Tá cheio de ferramentas pra gente trabalhar esse nosso relacionamento conosco e a partir desse relacionamento abrir o relacionamento aos parceiros, às parceiras e desenvolver todo esse aspecto comportamental que a sexualidade traz. se informa sobre o retiro Poderes do Feminino dia 25 e 26 de junho. Um retiro recheado de coisas que também nos dão ferramentas e incentivam mulheres a ampliarem o relacionamento íntimo e sexual consigo mesmas. Pra que a gente amplie pele pra fora. Tá bom? Mulheres, um beijo. Obrigada a vocês que estão aqui. Obrigada a essa costura que fizemos juntas. Um beijo